Vai, vai, malvadão! Cuta as câmeras. Do... Agora eu digo... não sei como falar esse nome, mano. Mas o canal é chamado... E-D... E-D... U-U-U. Games Edu. Edu... Agora eu digo... Edu, 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 Edu. Agora eu não sei como falar isso, mano. Então... Uh... Nós estamos assistindo muitos streamers e gamers brasileiros recentemente, nos meus vídeos recentes. E hoje... Estou aqui como outro streamer gamer. Qualquer, qualquer, qualquer. Então... Vamos entrar... Uh... Essa reação. Vamos! Vai começar! Ah, GT. Eu amo... Jogando. Jogando é jogo, não. Não sei. Não sei. Jogar? Não, vamos jogar. Jogar. Não sei, mano. Não sei. Espera. Não sei. O que é, mano? Among Us... Está no GTA agora. Como é? Temos aqui o azul, verde, vermelho e amarelo. Quem será o impostor? Quem que é, mano? Sei não, ele tá me cheirando que esse é o amarelo aí, hein? É o vermelho. É o vermelho impostor. Sai, impostor! E olha lá, olha lá! O que é isso? O que é isso? Aparati vai se ligar, Aparati! Aparatis aí dos Among Us aí, olha lá. Ixi, mano, só cabe dois. O que que eu faço? E olha lá, olha o tamanho da... Então, eu acabo de começar esse vídeo e já me sinto como... O que o diabo está acontecendo? O que está acontecendo aqui, mano? Imagina, isso foi vida... Verdade. Não sei. Isso foi a vida real. Você está passando na estrada e vê essas quatro de Among Us. As coisas. Eu correria pela minha vida, mano. Eu literalmente correria pela minha vida. Olha lá. Ixi, mano, só cabe dois. O que que eu faço? Olha lá. Olha lá, ele está seguindo. Olha a corrida, mano. Ele está seguindo assim. Ah não, deixa eu tentar fazer a corrida. Deixa eu tentar, tipo, é tipo... Desculpe, eu não deveria estar rindo de alguém. Eu quero dizer, não é uma corrida de corrida de alguém, é um personagem de Amonis, mano. Mas você sabe... Esse é o Spider-Man, mano. Mano, relaxar, mano. Tranquilo. Meu Deus, mano. Meu Deus, cara. É louco, uma terra-véia. Over. Meu Deus. Nossa, que é isso? Nasceu. É, literalmente, o carro tinha um bebê. Por que a polícia está procurando um filho? Um personagem de Amonis, mano. Ei, pega, pega, pega! Se liga! Oh! Arma virou um... Virou outra coisa. Pau. Meu Deus. Que isso, mano? Não! Não! Isso é, tipo, o pior lugar que você pode colocar isso. Como o seu PC está vivo, mano? Eu não bato bem na cabeça. O que é isso? Mano, como o seu PC não está no fogo, mano? O helicóptero come! Vai tomar uma carrada aí, cara. Vai, 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 vai! O volume de chuva que atingiu a região de São Paulo. E a placa de vídeo está como? Eu estou... Aí estamos indo. Eu só ia dizer, mano. Como o seu PC ainda está vivo, mano? Ele tem um PC de NASA, mano. Eu quero dizer, sabe, eles dizem que os brasileiros precisam ser estudados por NASA. O que o seu PC está acontecendo? O que o que é isso? Literalmente, mano. O que o mesmo que está acontecendo? Mano, a última vez que eu saí GTA, foi apenas um jogo, sabe? Onde você tem esse cara e você só roube as coisas. Não há caráteres de entre nós tirando caras, mano. O que é essa mod? Talvez eu possa fazer um stream de live com uma mod assim. Então come então. Por que eles se tornaram de Slenderman quando morreram, mano? O que é Slenderman? É Slenderman, mano. Mano, eu preciso de ver o meu PC. Se é ok só de assistir esse vídeo. Jesus, mano. Meu Deus, cara. O seu PC é como a NASA vai vir procurando você, mano. Eita! Mas peraí, tá os quatro aqui? Outro vermelho? É o impostoor só pode. Eita! 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 O que é Slenderman, mano? Esses frikin random memes que continuam aparecendo, mano. O que é isso? Que que é isso aqui? Isso é realmente Spider-Man? O que é isso? Esse cara tem uma mask de Spider-Man? Não, eu sei. O que é isso? Oh, é aquela meme! Oh! Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Olha aqui, galera. É o Milos com o pauzão. Olha o tamanho do pauzão do Milos. Você é que, mano? Peraí, cara. Calma, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. E agora? E agora? Fugiu na lá, lá? E aí, galera? Por que ele está mantendo um pão dinossauro? Peguei o safado, ó. Nossa! Uó, troço! Terminou de matar. Cadê os outros? Se fugiu é o impostor, hein? Ah lá, impostor come. O que? E aí galera, o Impostor trata assim, ó. Olha aí galera, o Chavinho... O que é isso? Chavinho? Quem é Chavinho, mano? Mano... Eu estou tão confuso com esse vídeo, mano. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Há um garoto e um garoto entre nós, que está passando na rua, mano. É normal. Sim. Quem é Chavinho? Você é um garoto. O que? Mano... Eu sou garoto? Mano... Quem é Chavinho, mano? Quem é Chavinho? Deixe-me saber, quem é Chavinho? É só isso. Oh meu cabelo! Deixe-me ser! Deixe-me! Deixe-me, deixe-me! Deixe-me! O que é Chavinho? Deixe-me! Os bancos não prestam pocas por isso, mano. E você vai para o trabalho, e de repente, cinco caras aparecem. Imagina que isso realmente está acontecendo na vida real por um segundo. Tipo, eu vou descer o meu trabalho, mano. Um garoto caminhando na banca com uma arma. Quem é o Chavinho, mano? Esse é o ladrão mais chaotico do mundo, mano. A banca é maior do que a garota. Idealmente, mano. Deixa eu sair daqui, deixa eu sair, caramba. Ah, é, espera aí. Sai daí, nossa, nossa. Meixaram um oco na porta do banco. Sai lá, Chavinho. Sai daí, pô lá, mano. Capotou o Chavinho. Não vem não, não vem não. Oh, Chavinho, o que foi? O que o diabo está acontecendo? Não me interessa. Olha aí, galera, olha a dupla. Chapolin e Chaves. Oh, mas esse aqui é bom demais. Eterno Roberto Gomes Bolanhos. O Chaves. Vamos nessa. Oh! Espera, quem é esse cara? Chapolin, Chapolin? Chapolin? Chapolin, mano. Não me interessa, pô. Chapolin? São essas pessoas brasileiras? Memes brasileiras, mano? Que isso? Agora diga. Quem é o Chavinho, mano? Quem é o Chaves? Quem é o Chapolin, mano? Meu Deus. Chaves! Oh, mano, esse aqui é bom demais. Eterno Roberto Gomes Bolanhos. O Chaves. Vamos nessa. Oh! Olha o ronco do bicho. Vamos nessa, galera. Cadê o Chapolin? Sei lá. Oh, Chaves, olha lá. Acelera, galera. Perdão! Agora vai, galera. Oh! Oh! A- 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 Um hm, away lombard. Um hm. Meu Deus. O Aracia! Ov upload. Oh, digamos. mano, irgendwann o GTA. Eu �ico a Deus. Eles dizem essas coisas, mano. Ovvo. Sim, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mano, não quero mais. Mas há pessoas, há pessoas na vida real assim mano. Como as pessoas dizem, algumas pessoas no mundo são NPCs mano. E agora, humanos. Eu não sei. Os caracters de GTA, eu poderia apenas... Você poderia apenas caminhar no GTA e ouvir as coisas mais randas, mano. As coisas mais randas. Tá famosa aí, o público tá abraçando os bichos. Peraí, 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 pô. Ui, tem um gato ali. Ui, 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 vi mano. É a multidão, caçando os Among Us. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. É assim que eu trato os fãs ó. Sumi daqui, meu. Todo mundo morreu. Ô Vermelho fugindo né, seu impostor né. E olha lá, afinou, afinou. Olha lá galera. Que porra, mano. Oh viva. Sade, sade, sade! O que? Quem é isso? Frickinho Fools, mano. Ai meu Deus, mano. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Estou fritinho ou algo, mano? Agora, eles estão fritinho Among Us, chasing a Fools, character. O que é essa mod, mano? O que é isso, mano? O cara tá brabo, hein? Lobinho! Pô! Ui, eu dou a bica no lobinho, pô! Pega ele! Lobinho do Falgóis, ruim, mano! Vem aqui! Aonde? Vamos ver se machina, velho! Vem lá, olha lá! Oh! Não, ué! Amarelo aí, amarelo aí, amarelo! Oh! Olha os caras vagos aqui, velho! Que que é isso, tá armado? Que que é isso? Pera aí, mano! É Falgóis, amor de Deus, que não quebra pau, ó! Sai daí, sai daí! Não, 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 não. Ainda se abriu por frikin' amarelos! Incrível, mano! Não me pague! Você é esse, velho? Ok, 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 ok! Sai daqui, mano! Não, não faz isso não, não faz isso não. Tô segura! Ah! Isso foi frikin' perfeito! Mãe, são longas ruins, mano! O que é isso? Mãe de boca, garoto! Agora que o seu PC finalmente morreu, mano. Apenas o tempo. Finalmente, mano! Meu Deus, nossa! Nós estamos tentando entrar, mano. O seu PC é um tanque? Finalmente, mano. Se esse fosse meu PC, eu estaria literalmente no fogo, mano. Minha casa provavelmente estaria no fogo agora. E é por isso que precisa ter uma licença de avanços antes de você poder avançar, mano. Nossa! Eu gosto de dizer que o Among Us está acabando. Agora, assistindo esse vídeo, esse jogo está morrendo, mano. Eu fiz Among Us há muito tempo, mano. Eu me lembro, eu esqueci de jogar Among Us, então foi divertido. Mas eu, tipo, criei muito a gente, que foi divertido. Espera aí! Meu Deus, mano. Foi isso real? O PC finalmente morreu? Porque, mano, eu não entendo como esse PC ainda está vivo. No final desse vídeo, mano, porque como eu disse, se isso fosse meu PC, meu PC... Ele estaria morto, minha casa estaria morta, mano, porque... O que foi isso? O que foi isso? Tipo, o que aconteceu, mano? Isso foi um vídeo louco, mano. Isso me faz gostar de jogar GTA novamente e pegar uma moda. Posso me dizer, você é permitido streamar no Twitch? GTA mods? Eu acho que sim. Eu só não sei, porque o Twitch é muito... Tipo, estranho com essas coisas. Então, esse vídeo é muito engraçado, muito divertido. Se você gostou de mais reações a esse cara, deixe seu like. E se inscreva. E tchau! 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 Tchau!